É o campaz mesmo, hein? Levantamento pra área, o toque de cabeça! Só faz o cruzamento, esse muito vaiado, hein? A bola acabou sobrando pro Biel, bateu! GOOOOOOOL do Grêmio! Biel, honra a camisa número 17, o cruzamento do Diogo Barbosa! A bola acabou sobrando... Corte por dentro, não achou brecha pra chutar Jean-Martin! Ele bate, a bola sobe demais, vai pela linha de fundo, pelo menos chega o Vila Nova, né, Jameli? É, a primeira vez chega o Vila Nova, o Grêmio aqui pelo lado esquerdo, ó! O chute na trave! A bola sobrou pro Campaz pra fora! Chega de novo com perigo a equipe do Grêmio! Vamos ver de novo, do direito, vamos ver o que vai fazer o Vila Nova! Levantamento pra área, o toque de cabeça pra fora! O Alex Silva cabeceou a bola, foi à direita do goleiro Breno, olha de novo, ó! Chegou pra cabecear a bola, deu uma raspada de leve, foi pela linha de fundo, por pouco o Vila Nova não chega, hein? Pelo lado esquerdo, ó! Toca pro Diogo Barbosa, o chute! Bola aberta pro Alex Silva! E aí, mais um jogador do Grêmio, cai no gramado, hein? Agora o Vilha Sante! Não tem muito jogador caindo nesse começo de jogo não, Jameli? Ou é impressão minha, hein? É, a gente vê aí que duas vezes, né, o Diego Souza foi atingido, uma foi de verdade que a gente viu, a outra acho que não... O Alex Silva ainda ganhou o arremesso lateral, já cobrou rápido, bola pro Daniel Amorim, a bola escapou dele! E ele tomou uma vaia da galera, que eu vou falar uma coisa pra você, Jameli! É, a bola veio muito forçada, né, não conseguiu dominar a bola. O Grêmio Souza já perdeu, olha o Campas, o chute! O goleiro não tava tão adiantado assim pra ele fazer isso aí, hein, Jameli? Olha a vaia que tá tomando, ó! É, a ideia até era boa! Pra Diego Souza, de novo pro Guilherme, arriscou o Guilherme por cima do gol! A bola foi lá pra galera na arquibancada, o Guilherme recebeu do Diego... Ó, mandou por baixo nas pernas do Guilherme! O Grêmio recupera e o Guilherme manda a bola lá pra frente, tentou evitar a saída do Tony porque houve o desvio... ...que tá em Chicago e pro Douglas, que a gente já falou que tá em Boca Raton. Levantamento, toque de cabeça pra fora! Eu acho que tava marcada a posição irregular já, hein? A bola acabou saindo à direita do goleiro Breno. Olha só de novo, acabeceou muito mal. O Edilson foi embora, o Rodrigo, toque pro Campas, faz o cruzamento, o Campas, o que tá tocando de bola errada não é brincadeira, hein? É, e toma uma vaia aí da galera, mas o Campas não faz uma boa partida não, ele é bom jogador. Veio o Alex Silva, veio o Vila Nova, o toque por dentro pro Amorim, saiu bem o Breno, corta o Jeromel. Tá vindo a ponta, faz o cruzamento pra área, domínio do Ilha Formiga, pediu o pênalti. Jogadores do Vila Nova pediram penalidade, o Juizão deixou seguir. Acabou o Vacitelo, pro Diogo Barbosa, olha o cruzamento pro Tassiano de cabeça! Gol do Grêmio, Tassiano, honra a camisa número 28, ele vai comemorar com a torcida. Vai pro VAR, vai pro árbitro de vídeo, vai assistir o vídeo, o árbitro da partida. Jogadores do Grêmio tão reclamando. O Diego Souza falando a orelha dele, vamos ver o que que vai definir o árbitro. Ou ele marca pênalti, ou ele dá um... vamos ver. Gol do Grêmio! O gol foi dado pra equipe do Grêmio, explode a torcida na arena do Grêmio. 2 a 0, Paulo Jameli. É, com muito suspense aí, o pessoal do Grêmio ficou ali preocupado. Tava ansioso pra ver o que que o sábio Pereira Sampaio ia fazer. Teu dentinho, pega o Breno! A bola ainda sobrou pro Mateuzinho! Gol do Vila Nova! Mateuzinho, honra a camisa número 7!